Vamos lá, bolas posicionadas, valendo! Globo carregado, embaralhando, 25 bolas numeradas de 0 a 25. E a primeira dezena tá chegando, bola marrom 04, marrom 04. O sorteio da Loto Fácil já começou, boa sorte! Bola marrom 14, marrom número 14. Você de olho em cada detalhe por meio dos perfis da Caixa e da Rede TV no YouTube e no Facebook. Bola vermelha 01, vermelha 01. Tá marcando, boa sorte! Mais uma dezena chegando, bola verde 13, verde número 13. Bola laranja 19, laranja número 19. Foram sorteados 5 números, faltam 10. Bola branca número 20, branca 20. Loto Fácil com sorteios de segunda a sábado a partir das 8 da noite. Bola amarela 12, amarela número 12. Amanhã às 19 horas, sorteio da Loteria Federal. Garanta o seu bilhete e boa sorte! Bola azul 25, azul número 25. Você ainda tem chances. Agora bola verde 23, verde número 23. Loto Fácil, fácil de jogar, fácil de ganhar. A décima dezena na tela, bola branca número 10. Branca 10. Agora, faltam 5 números. Vem sorte, vem sorte! Bola preta 07, preta 07. Acertando de 11 a 15 números, você ganha prêmio na Loto Fácil. Bola preta 17, preta 17. Todas as noites, milhões em prêmios para você nas Loterias Caixa. Bola amarela 22, amarela 22. Faltam apenas dois números. Bola cinza 08, cinza 08. E pode ser agora em A Emoção da Sorte, batendo na sua aposta o décimo quinto e último número da Loto Fácil. Bola vermelha 11, vermelha número 11. Agora, vamos conferir as 15 dezenas sorteadas na Loto Fácil, concurso 3.229. Confira comigo, os números sorteados foram 04, 14, 01, 13, 19, 20, 12, 25, 23, 10, 07, 17, 22, 08 e 11. Confirmam, auditoras? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Após a apuração, você vai poder saber de onde são as apostas premiadas ou se o prêmio está acumulado acessando loterias.caixa.gov.br.